80 pontos e meio, 80 pontos e meio Silvão! A gente subiu a direita e a conquistou Aí a família voltou com o futebol Então foi a primeira mão na mão Aqui o Verdão Oi Revolucionou, se reconheceu A chama de volta, acaba na nota aí, Lucas Três saídas e três paradas A galera do posto é o campeonato mundial A pilha do campeonato brasileiro Ninguém quer cair Todo mundo quer voltar com dinheiro e pontos O que eu peldi? Todos eles chegavam para casa No caso da sua torre Eles dizem que parceiros E ele agora rivou E você sabe, B Talent Tem um presente, tem um portal Bom, o que eu desejo A gente está com uma boa A gente concorda quê?